Luan, saia de pão! Bom dia! Boa! Boa amassadeira! Boa amassadeira! Boa amassadeira! Boa amassadeira! Boa amassadeira! Cadê te pão... E cadê aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Para a cabeça! E... Diniz! Vida! 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 Ok! Vida! 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 Allons Balbo Lil comparti Não, 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 não. 1, 1! 1, 1! 1, 1, 1! Deixa, deixa, deixa! Vítal! A сколько mais do malo, porco? Vez! Vez, vem, vem! Vez! Che за chopper, não é? 5, 5, 6, 7, 8. O dia 2 quando está noesteado. Ganhar em tal golpeoperatos. E aí Bom dia, bom dia, bom dia! Boa! Tente! Tente! Você se vê? Tente! Um! 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 Luz, Luz, Luz! Luz, 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 L O que é assim? É o que é? Aqui, aqui! Sácha! Aqui, aqui, em meio. Sácha, pôs de frente. Vávo, 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 Sácha! Vávo, vávo! Vávo! Vita Lula! Vita Lula! Vita Lula! Vesima! Vesima! Vinheta! Finsa! E aí! E aí! No l**a aí! Vesima! Vesima! No meio, no meio, não joga! Onde? No trubo, trubo! No trubo! No trubo! Aqui, aqui, aqui! Como você acha, qual o palco tem? 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 Que se você não conseguiu! Se inscreva no canal no site está no resfile! E aí! Ele é trouxe! Ele não acabou, ele não deu a zentação! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí, ta, porra, porra! Tão espia, te jovens! Olha isso! É, tudo, está! Não corta! Que, que. Não corta! E aí! Vamos, vamos! Diga! Vitor! Tome! Tome! Vitor! 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 O que é isso? Mas... Vou, eu... Vamos! Você, você... Prenhas a escolha de uh... Com a sua vida, para que você se enceram... Preciso... Que o seguinte? Ganante! Vamos! Vitalia! Vitoria! Vamos! Vamos! Vai! E vai... Onde está? Onde está? Onde está? Onde está?! Onde está? Onde está? Que saibou? Aos de vocês? Quem? Atrás! Estão, está! Esponton! E, estes! Fugiu! 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 Te unda! Cosina! SóBito! S.O.S.A.S.A.R.п .. Para o Governamento. Não é長a! Eu gostei. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai, não vai, não vai, não vai! E aí E aí E aí mal 지금, quebra bem dil совершенно vamos vai Rua! Rua! Lepa! 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 Beba! Lepa! Vróem ječe, silče! Gromajtenc! Vem! 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 じょうま! O que sonho? O que é o máximo? Se o nosso chão, você vai dar um a esposa e o que é o que faz? Se sur o que é do meu, e o que é o que é? Eu agora morro, que é que ele tem? O que é o que é de trinidad? O que é o que é? É o que é de trinidad? O que é o que é? O que é o que é de trinidad? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! O que é isso? Aplausos 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 San Jumur Men Unbero Unικen Torval O que é isso? Estar! Estar! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Vem ali um lugar, da, da, da! Tá, Dima, ó... Nadir, nadir, nadir. E aí, né, tá? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL